Uh! 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 Ó! 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 Uns nascem pra contar, história e outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Ou você veio pra contar ou você veio pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Uh! 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 Fazer três! Três! Dois! Um! Não quero nem saber, vim pra valer o momento O meu pensamento e a fé que eu tenho aqui Mas infelizmente pra mim vim passar de fase Eu tenho que chegar e tirar um MC Eu não sei o que você vai fazer Vai pensar, vai fazer, vai matar ou morrer Ou quem pra bater Independente dessa rima que você vive em fazer Poderia até ser o MC que você quer tirar Mas eu não perco a linha Então eu vou analisar e vou costurar Pois a minha roupa não é de letrinha Eu ainda assim vou analisar Por isso que eu já tenho conteúdo E nessas letras eu não tiro o M e o C Pois faz parte do conteúdo Faz parte do conteúdo Sopra de letrinha vai de A a Z Mas esse freestyle é cultura de rua Meu ABC tem R.A.B É por isso que eu passo pra alma Com calma da alma e com karma que caça você Então não adianta porque você já usou essa rima E por isso meu mano, mantenha seu procedimento Infeliz, já se contradiz Ou seja, e por isso que eu vou no fim O abecedário dele parece também que não tinha o MC Ou seja, você tirou um elemento E por isso que eu vou desafiar E esquecer a sopa de letrinha Porque hoje eu acho que tá muito fácil dessa água escoar São quatro elementos, tenho conhecimento Ele fala até que eu não falei MC Mas é isso mano que eu tô fazendo aqui É que esse MC não pensou, faltou QI Então eu não sei o que você vai fazer Que você vai pensar aqui nesse frio Acabou o meu ponto? Não sei É que seu flow tá mais pra que é liquide Então tudo bem Como MC, você disse que falta o QI Mas infelizmente é que hoje na minha frente já faltou a sua patente E o seu nível não desci Eu entendi tudo que você disse Mas ainda assim eu vou para outro modo arbitrário Pois eu acho que eu tô na terra minha direção E ainda assim eu conduzo esse slugger Não é QI, faço R, A, B, MC Você não tá ligado que é só proceder Você quer QI, então vai perder pro Pi Nesse X, B ao quadrado, vezes A e vezes C Eu não entendi, parceiro É isso que eu falo É por isso que agora cai a máscara É porque Pi é junto numa fração Nessa conta matemática você pede máscara Pi com fração Então você me fala onde que você aprendeu Acho que é a que você perdeu Você fala sobre máscara e sobre sua máscara Mas acho que você emagreceu Eu não tô entendendo qual o título da sua conta Nó de fogo que desaponta Por isso que eu uso o Brian É porque inglês vale a minha mente Por isso que você é feio como Frank Stein Ô, vamos pra votação família Enquanto o Iaguinho tá arrumando os beats Ó, barulho pra quem começou Para Piranji Diferentemente pro meu mano Mendes Piranji Mendes Vou na mão direto, pode ser? Pode chamar que eu conto Dupla do Piranji Um a zero Chega pra cá Quem é outro? Declin E o meu mano? Barbosa Barbosa Já foi Vários talento Que quer montar Que aos pica Que no duelo nem limpa Só que eu não quero nem me importar Se você tá esperando com o fogo Porque quando não esperavam de nada Eu cheguei na frente da missão E meus bobs Pode ir pra mano Demorou Você sempre rimou o drogo Sinceramente meu parça Só que você perde hoje Nem que te passa o rodo Até porque sem maldade meu mano Acho que você pra mim é um escroto Sinceramente meu parça Você só tá contando com a potência dos outros Não tô contando com a sua potência Porque contência você também não tem Sem maldade camarada Cê tá ligado com a potência não ima bem Até porque você falou de Se eu tô me importando com você aqui no tatame Só que sem maldade mano Não tô esperando o braduro Te dobro que nem um origam Pode ir pra Demorou Tá ligado tudo é que eu tô tranquilão Sinceramente você não encaixa no beat ainda Roubar rimado magrão Mata sua vida meu parça Sinceramente meu mano Você é freguês Hoje você se fudeu Não vai fazer origami Porque eu não sou japonês Eu perdi mesmo a rima Só que sem maldade Não quero saber aqui da sua cultura Até porque sem maldade Cê tá ligado que o bagulho aqui É todo mundo é rua Vou te explicar Como que agora Tá ligado que não é Sem palhaçada Até porque eu roubo a dele De você eu nunca vou roubar nada Cê tá travando meu mano Pode ir pra mano Olha só a cadência Sinceramente você quer roubar algo Então rouba a minha essência Pra ver se você consegue Bater uma continência Se maldade parça para você É preciso de aparência Não sou de aparência Porque nem bonito eu sou Olha o proceder Até porque Até o narguilho tem mais essência que você Até porque meu parceiro Cê tá ligado que pra mim Esse é moleque O narguilho tem a essência Que é de morão Veio a minha essência Aqui Fala um rap Pode pá Você quer me gastar Sinceramente moleque Eu sou insano Demorou É a essência do narguilho Na mangueira cê já tá sugando Mas tá suave meu parça Sinceramente Olha como você deixa o vídeo Sinceramente meu parça Só aguento Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Das irmãs do Barbosa Diferentemente pro Declin Barbosa Declin Olha minha concepção Tem um tanto de gente Gritando por ambos os lados Mas uns gritando mais forte Então vamos lá Perseu Perseu É imber É imber Tá bom Eu perdi o imber Tá bom Eu perdi o imber Opa Calma Pois é Não Mas tá suave Imber Mas tá suave É par É par É par É par Vocês querem tirar de novo? Começa aí Tá É tipo a sua fala Eu quero imber Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do com o rap Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do com o rap Eu amo 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 rap Demorou parceiro Eu tava muito quieto Mas espero o papo reto Porque pra mim você não é o aliado Já que você falou até que tava meio quieto Agora eu vou deixar um tempo esse calado Ae Sem maldade Você tá ligado Que agora com certeza Pra mim você não tem conduta Por causa que o bagulho é louco mesmo Quando um cara bom Tá rimando o outro Ei Ei Eu tava calado Agora tô disparado Nesse relance Eu tava calado Só assim você tem uma chance Mas agora eu voltei O que você vai fazer Eu não sei se vai chegar Ou se tá pronto pra morrer Eu tô pronto pra morrer Porque isso é minha vida Calado tinha uma chance Se você falando eu tenho mais ainda Ae Então tem maldade O papo é reto Já que você fica calado Pra mim eu sou um crime Se discreto Não sou discreto O papo é completo É que eu gigo e falo gira Gira não é dialeto É porque eu falo rima aqui Pra você vencer Não vencer Te dou uma chance de viver Gira não é vitaleto É vocabulário Até porque minha gira Tá no meu dicionário Enquanto você Só chega aqui no tumultu As palavras que você fala Eu aprendi lá na rua Sou eficaz Aprendi na rua Que a rua se aprende mais Sabe por que parceiro Vocabulário É o que eu falei com o parceiro Aprendeu o abecedário Eu aprendi o abecedário Com cada um Que tava em cada esquina Me ensinando a fazer rima É disciplina Até porque você sabe Que o bagulho é louco mesmo Quando eu chego aqui Eu sempre elevo o clima Porque é diferente Tem dois Mas você sabe meu parceiro Chora agora e ri depois Não é diferente É que você não foi eficiente Você teve rima E não disciplina Pra bater de frente Barulho pra essa batalha Família Por hora de rima Bota pra um só E com vontade Certo? Barbosa Aí por hora de rima Barulho para as rimas Barbosa Quem pensa contrário Barulho para as rimas De pirange Grita pra um só E com vontade Grita pra um Não grita pro outro Silêncio aí Barulho para as rimas De Barbosa Barulho para as rimas Do pirange Levanta Eu acho que é isso Não Não Direcção Mais de vocês É isso É isso Família Tá certinho Que susto